E aí pessoal, você está no 13 Dungeon Masters e eu sou o Vinícius e nós estamos hoje com o KF. E hoje vamos falar de um livro que nós não iríamos falar, só que atendendo a pedidos que vocês fizeram, nós vamos falar sobre ele, que apesar de ser muito popular aqui no Brasil, ser um RPG muito conhecido, muito quisto, é o Tormento RPG, mas assim, ele, a gente leu e não foi do nosso gosto, não é aquele tipo de RPG que a gente naturalmente gostaria de jogar ou jogaria, fora outras questões que a gente vai falar ao longo do vídeo. Mas KF, você que leu mais recentemente do que eu, o que é que você tem a dizer? Cara, foi uma decepção da pôr, sem brincadeira alguma. Eu tenho um saudosismo muito grande em relação ao pessoal do Tormenta, desde a época da Dragão Brasil, que eles produziam material e eu gostava muito, sempre tinham artes de boa qualidade, tinham umas aventuras bacanas, umas histórias, eles faziam as adaptações de, vi Cavaleiros Jodí para a D&D, vi Tartaruga Ninja para a D&D, Alien para a D&D. É, tinha uns quadrinhos do Catabroque, adorava o Catabroque, tinha o Paladino, tinha umas artes do aquele, acho que é André Bássaros, né? É. Também tinha uma menina lá, vixi, como é o nome dela, não sei se você gosta do nome dela. A gente vai botar aqui. Tá. É, que também, Érica Morita. Érica Havana. É, eu acho que é. Perdão, Érica Havana. Também tinha uns desenhos, umas imagens muito boas e tal. E a premissa da... Érica Morita e Érica Havana. É, né? Então, assim, pela premissa da história do Tormenta, do mundo de Tormenta, dos deuses que eles desenvolveram, né? Mestre Arsenal, Paladino, Valkyria, aquela coisa toda. Eu gostava muito disso aí. Eu tinha um apreço, né? Uma coisa de saudosismo, como eu falei. E eu gostava muito daquilo. Então, quando eu soube que tinha esse Tormenta aí, na época, realmente eu não comprei, tava vendo outras coisas e tal. E agora, recentemente, aí tem um pouco mais de seis meses, eu acho que eu comprei. E aí, eu digo, vou dar uma olhada, né? Pensar de que algumas pessoas me disseram que eu não vou perder meu tempo com isso, eu disse, não, eu vou comprar, sistema nacional, deixa eu dar uma olhada e tudo. E, cara, foi uma excepção sem tamanho, porque, primeiro, são basicamente as mesmas imagens de mais de dez anos atrás, eu acho, em alguns cantos. Eu ia trazer o meu, eu tenho um, só que não é essa edição, é a edição ainda antiga, acho que é a primeira edição que usava ainda o 3D&T. Pois é, e aí o que acontece, você vê essa capa aqui, a capa impressiona, até chamativa assim, bonita. Você tem as páginas. Aí você abre aqui, tem, vou abrir aqui só pra vocês verem, a gente volta depois a imagem, uma arte bonita, papel colorido, um acabamento bacana, e aí você vê aqui um mapa do mundo. Esse mapa aqui eu já vi 500 vezes. esse desenho aqui, desses golpes aqui, das aventuras que eles já fizeram. só que quando você chega aqui na página 16 pra 17, pronto, o resto do livro todo é preto e branco. E aqui não é colorido porque são gravuras coloridas, não. O texto, tudo, a diagramação aqui, as coisas, os detalhes, tudo colorido. Quando chega aqui na página 17, pronto, fica tudo preto e branco. Eu não entendi que coisa sem sentido foi essa aqui. Umas imagens aqui interessantes, mas uns desenhos bem raso, raso, sem graça, umas classes velhas que eu achei besteira, e aí essa é a minha resenha do livro. Mas, vamos lá, vamos aprofundar mais. Essa edição Tormenta, como eu falei, eu tenho uma edição que eu esqueci de trazer, acabei esquecendo de trazer, que era ainda usando o 3D e D, como se chama a base. Saiu uma outra edição usando o B&D, essa edição, e essa aqui que usa a base do B20, modificado com vários elementos diferentes, como o ponto de magia e vários outros elementos diferenciados. A primeira comparação que a gente faz, e a gente até fez essa comparação lá no vídeo de Pathfinder, que tem um card aqui em cima, e vai estar linkado ali embaixo. O que a gente fez a comparação, no final do vídeo de Pathfinder, a gente comparou com Tormenta, de razão de ambos serem, usarem, modificados, sistemas D20 modificados. Certo. Certo. Só que o que acontece, o Pathfinder, apesar de ser um livro mais caro, com ilustrações diferentes, todo colorido e aquela coisa, e o PC consequentemente maior, ele tem, na minha opinião, uma amarração de sistema melhor. Com certeza, o desenvolvimento do sistema é infinitamente melhor. Só que como ele é muito próximo do 3.5, do D20 3.5, ele tem um, ele tem um, assim, uma gama de opções que você pode utilizar, que se você não tiver um pouquinho de paciência para entender, você se perde, né? É. Entendeu? Só que, o que é que eu acho do Tormenta, assim? O Tormenta, ele também te dá muitas opções, que tem vários suplementos, até no próprio livro básico, tem muita coisa interessante para você utilizar. E os suplementos, as revistas, a Dagon Brasil, impressa ainda, e essas que, no formato digital, que atualmente saem através do Apoia-se, né? Elas trazem muito material ainda do Tormenta. Então, você vai ter material, assim, infinito, praticamente. Só que, o que acontece? O problema, é o mesmo problema que aconteceu com o D20 3.5. Há um desequilíbrio gigantesco, até em regra do próprio livro, né? Do próprio livro, né? Há classes que são sem sentido, ou seja, são fracas demais, talentos que são fracos demais, que não tem razão de ser, com outros que te dão uma vantagem absurda, né? Então, aquela coisa, se você, o mestre, não tomar cuidado, vai ter um jogador, um personagem jogador, extremamente poderoso, numa mesa inicial. Sim, sim. O que eu acho que faltou aí nesse jogo, vou ser bem sério, é assim, o pessoal que produziu esse material aqui, não é gente novinha, não é gente inocente, não. É um pessoal que já tem alguns anos aí de estrada, é um pessoal já calejado, então assim, o material deles, como é que eu digo assim, a bagagem deles é boa. Mas o que eu acho que faltou aqui, a sensação que eu tenho, é como se tivesse faltado o playtest. É como se tivesse faltado aquele refinamento, aquela revisão, pra deixar a coisa mais amarradinha, entendeu? Então eu acho que é muito discrepante as coisas do... Não, e essa tua edição aqui, não é nem a edição inicial dele, é uma edição mais recente, que já é uma revisão, entendeu? E ela ainda apresenta esses problemas, assim. O que eu acho que é triste, porque é um cenário... É o que eu digo, eu tenho um apreço pessoal, assim, uma coisa, né? Eu já, eu já não, eu não, eu tenho material, eu acompanho a Adela no Brasil há muito tempo, tenho material do Tormenta, já joguei, já joguei aquela aventura do Mestre Senau, só que assim, o cenário, pra mim, é o nome H. Não é o tipo de cenário que eu, voluntariamente, eu mestraria ou jogaria. Por quê? É um cenário de alta fantasia, assim, né? É uma fantasia muito mais elevada que, por exemplo, qualquer outro jogo que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que é o... Aqui seria, tipo, como se fosse um Eberron. Nacional. Sim. Em termos dessa coisa. É, só questão de alta fantasia, porque aqui tem magia em tudo, praticamente. É. Tem magia em qualquer lugar, magia é muito fácil aqui. Embora que, assim, vai depender também muito do Mestre, pra que lado vai levar a aventura. Pode ser aquela galhofada, né? Como a base que eles têm, que eles começaram lá no início, de anime e mangá. É, tem essa pegada, né, deles, desse gosto pessoal deles aí, né? É, só que aquela coisa, se você for ler os romances do Lanel Caldela, já é uma outra pegada, já é uma outra história. Mas só que, assim, a base do Tormenta vem daí. A questão do anime e mangá, assim, você pode levar pra essa galhofada, que é uma coisa até que as regras do jogo te incentivam a fazer, como você pode levar pra uma coisa mais séria. Só que, você levar o Tormenta pra uma coisa mais séria, já é um negócio mais complexo. Eu acho que não é o propósito do jogo. Não é o propósito do jogo. Não é o propósito do jogo. É um jogo, aqui é um jogo mais desconconiciado, com um sistema que te incentiva ao powerplay. É, eu também não gosto muito. O que é que é o powerplay? Aí a gente vai explicar pro pessoal. O powerplay é aquele jogo calcado em poder. Em quem vai ser mais poderoso, né? Então, os jogadores vão tentar fazer os seus personagens serem o mais poderosos possível, com maior quantidade de combos, com maior quantidade de magias incríveis, poderosas. muito parecidas com o personagem de mangá. É, exatamente. É, assim, tipo... Não, assim, que não é... Não é errado, não é errado. Mas é que nem o cara ser um cara aí do... Um Unpunchman? Não, mas que nem... Que nem tinha, por exemplo, na minha época, que era a época que a gente sempre foi, começou, que era Cavaleiro do Zodíaco, ou... O nome daquele cara com um troço de metal na cara aqui. Naruto, não sei o que. Sabe? Então, assim, é tipo essas coisas assim. Você cria um... A intenção é criar um personagem mega poderoso, um powerhenge, que é um... Não pode ser no outro de cara. Não pode ser no outro de cara. Não pode ser no outro de cara, no primeiro nível. Entendeu? Só que é aquela coisa. Um jogador que tenha mais experiência no sistema, ela vai tirar mais proveito disso do que um novato. Até por conta da variedade de material, praticamente sem controle, disponível para o sistema. Isso não pode ser qualquer coisa. Inclusive, você pode usar os livros do D&D e terceira edição, juntamente com esse que não leva a adaptação. Então, a vantagem, uma das vantagens é essa. Outra vantagem que eu vejo é a questão de preço. Que ele é muito mais barato que o Pathfinder. É, cara. Mas aí eu acho que a gente tem que sempre pesar custo-benefício. É. O que é que você gasta e o que é que você recebe de volta, né? É. Assim, se a questão for ter um RPG acessível, barato, ele é mais barato que o Pathfinder. Agora, se você quer uma regra mais coesa, mais equilibrada, mais organizada, o Pathfinder é melhor. Sim. Agora sim, o texto do livro. Na minha opinião, os textos do livro, de regras, de cenário, são bons. Contra isso aí, eu não tenho questão. Agora sim, o problema é o que as regras do jogo incentivam você a fazer. É, o meu problema maior, tem isso aí também, mas o meu problema foi porque assim, eu sou uma pessoa muito visual, eu ligo muito para o visual. Vinícius já não gosta tanto, mas eu ligo muito para o visual, não é pelo acabamento em si, mas é você fazer uma coisa consistente. Eu acho que essa questão de você ter página colorida com página preto e branco, do nada, sem razão alguma, isso para mim quebra totalmente a leitura. É se você está toda colorida ou toda preto e branco? É, eu não tenho problema nenhum com o livro preto e branco, eu não tenho nenhum problema com o livro preto e branco. Até que a gente começou com isso. Até porque eu acho, para mim, eu acho até mais fácil de ler preto e branco, sem ter muito papel brilhoso, sem ter muita coisa. Eu prefiro papel fosso, papel cinto, eu não gosto de colher de fresco. E no final acaba sendo até mais barato do que o pessoal todo. Sim, com certeza. Então assim, o que eu achei complicado é porque não é consistente, a própria arte dele, tem umas artes que são puxadas para o mangá, tem outras artes que são puxadas para um desenho mais europeu, mais ocidental, sei lá como é que é. Você vê aqui que tem uns desenhos que parecem um personagem japonês e outro personagem que parece o cara que fez um desenho estilo... aquele Hawinson, aquele cara lá que desenhava os caras do Senhor dos Anéis, tem um desenho aqui do Anão aqui dentro. Então assim, eu achei essa inconsistência para mim quebrou o clima da leitura e me impediu até de ir mais para frente na leitura do livro. Eu nem cheguei a terminar, para ser bem sério. Assim, eu até li o material também. Já tinha lido anteriormente, li para jogar. Uma vez, eu joguei a aventura do Mestre Senal, eu joguei uma outra aventura do Mestre Senal, e depois, o grupo que eu jogava, um dos jogadores que iriam mexer a Tormenta, a gente li depois. E eu li também a versão anterior de D&D da Leste, 3D&T. Na minha opinião, o cenário dele tem a sua impressão, que agrada ou desagrada um ou outro, com um motivo ou outro, mas eu acho que não era necessário que eles fizessem um livro usando o sistema de D&D. Eles têm um sistema, que é o 3D&T, que é muito mais interessante de ser explorado e que casa mais com o cenário, que é o D&D. Faz mais sentido com o estilo de jogo que eles pregam. Exatamente. Eu acho que o Tormenta 3D&T, ele casa mais com o D&D. Eu não sou experiente no 3D&T, mas eu entendo. Inclusive, é um sistema até mais simples de ser jogado. Sim, sim, sim. É mais fácil, tudo é... Eu acho que não harmonizou. Atualmente, nós temos 3 RPGs que usam o sistema D20 aqui no Brasil, disponíveis. Que é o Tormenta, o Pathfinder e o World Dragon. Assim, eu vou dar a minha opinião, primeiro você diz a sua. Mas, na minha opinião, questão de regras, máximo de regras, texto e tudo mais. O Pathfinder é melhor. Tá. A questão de suporte de material, o material que você tem disponível para o jogo, e o suporte dele todo. Certo. O Tormenta é melhor. Com certeza. A questão de preço. Se você está falando, se refere a material traduzido. É, material disponível. Material traduzido. É, traduzido e disponível. Não, porque se for pelo Pathfinder, o Pathfinder tem muita coisa. É, mas é só em português. É, então se for traduzido, né? Se for materialmente, o material deve ser de mais, de mais, de mais. E, questão de preço, custo, enfim. O World Dragon. Agora, assim, se eu for resumir, fazer o resumo. Cara, qual é o que é o maior custo-benefício? Tanto de material, quanto de preço, quanto de regras. Vou resumir assim. Eu ficaria com o World Dragon. Concordo. Concordo. Se eu, se colocássemos esses três numa balança, numa mesa, numa escolha. Se eu tivesse entre o Pathfinder, a versão traduzida, World Dragon e Tormenta. A minha primeira escolha seria o World Dragon. Por nenhum motivo. Um, é um sistema nacional. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. Mas não é só porque ele é nacional, é porque ele é bom. Segunda coisa, ele é bom. Terceira coisa, quantidade de material que já tem disponível dele, né? De suplementos, de suporte da editora online e tudo mais. E a quarta coisa, preço. Em relação, aí o segundo lugar pra mim ficaria o Pathfinder. Pela questão também de eu ter muita experiência com a terceira edição. Então, eu também tenho um manejo com o Pathfinder muito bom. Eu gosto muito dele. Porque, em termos de jogabilidade, pra mim, eu ainda prefiro o Pathfinder do que o World Dragon. Mas o World Dragon, como levando em consideração isso tudo... É, globalmente. É a questão da versão traduzida, material disponível e tal, como eu coloquei aqui. O World Dragon lembro por conta disso aí. Mas, eu, se eu pudesse jogar, você pode jogar qualquer um dos dois. Escolhe o que você quer. Você quer o Pathfinder ou quer o Dragon? Eu ia para o Pathfinder sem medo. Isso aí não. Ah, sim. Então, o Pathfinder, ele é um jogo... Se você é um jogador ou mexe Power Play, se você tem mais a preço, assim... Eu não vou nem dizer que a questão não é a preço por ano em mangá, porque você pode usar qualquer sistema pra simular isso. Mas, se você é um jogador mais Power Play, que não está muito importando com a questão de equilíbrio de régua, então, o Pathfinder vai ser... vai ser vindo. Mas, ainda é um documento que você pode procurar a versão 3D&T. Se você conseguir achar, eu não acho que é mais. Mas, se a gente colocar esses três sistemas e colocar em uma ordem de prioridade, porque eu gastaria o meu dinheiro, hoje seria o Dragon, Pathfinder, depois o Tormento. Eu acho que é a mesma coisa. É. Eu acho que nem... eu não contaria, Tormento. Não, não é. A versão 3D&T eu teria. Eu, inclusive, tenho a versão antiga 3D&T dentro. Mas, essa versão aqui, Demit, eu não tentaria. É tipo assim... E eu levei sempre. Não, eu não sei. É assim, eu não tenho raiva do pessoal. Eu... o... 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 o pessoal que escreve isso aí, que... o material, o material, o material, o pessoal legal, e bom. Pra não parecer que eu tenho... É, não é... Não é... É o pessoal muito... Eu nem conheço os caras, nem que eles são, assim, pessoalmente. Se passasse na minha frente, eu não sei quem era, não. Mas o que eu estou dizendo é assim. Mas eu... 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 eu fiquei frustrado, porque eu tinha uma questão... Saldonzinho, chega pra lá, 500 vezes hoje. Mas eu tinha essa questão, que eu gostava do material, tudo. Eu estava vendo aqui uma foto, aqui. Tem uma imagem aqui do Cataprove, aqui. Que eu via de... do... do Basel, que é de 97, pareceu. Foi quando eu era adolescente. Então, é um negócio que eu curtia, que eu lia, entendeu? Que eu comprava na banca de revistas. Eu saia do colégio, na banca de revistas. Comprava e gostava de ler, entendeu? Só que o que acontece? Aí eu me frustrei com isso aí. Eu achei a qualidade muito... muito aquém do que eu esperava. Pois é, pessoal. Aí tem uma coisa que quando tem uma tela que a gente não gosta, a gente não fala. Por isso que eu me neguei a participar deste episódio. Certo. Mas assim, como foi um pedido da audiência, a gente... Aclamação popular. É, a gente fez esse vídeo pra vocês, certo? Mas assim, é aquela coisa. Todos esses poréns, de qualquer maneira, vai te dar os links pra você adquirir aqui na descrição do vídeo, caso você queira. Mas vai de Old Dragon e o Pathfinder. É. E tem outros jogos também que a gente já fez aqui, que são muito bons. São outros propósitos que são muito bons. Agora o Pathfinder fica de olho. Vai sair a segunda edição, se o Glaze não for problema pra quem tá querendo comprar. É, hein. Talvez valha a pena esperar a segunda edição. E, inclusive, sair em português, né? Sim. Show. Aí tem os links aqui que precisa adquirir. Aproveita também e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui. Estragão. Instagram. Facebook. E o Facebook. E temos um perfil no Spotify também. Olha só! Temos um perfil no Spotify. Nós vamos produzir músicas pra vocês. É. Esse perfil tá pra outras finalidades lá também. Mas, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta também aqui. E assina o canal. Foi boa. Foi boa. Até a próxima. Valeu. E aí 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 O que é isso?